Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama, que vai falar a respeito de uma reunião que terá na Câmara, que vai discutir sobre novas autonomias de táxi no município de Nova Friburgo, ligada a distritos, a regiões longínquas de nossa cidade, a fim de que possa ser atendida por esses serviços. E também, para que possa endossar esse chamamento para essa reunião, a gente vai colocar o presidente dos taxistas, do sindicato dos taxistas de Nova Friburgo, para que eles possam conclamar o nosso povo, nossa gente. Firmativo Marconi, essa reunião acontecerá na Câmara Municipal com a presença dos 21 vereadores, envolve a autonomia dos táxis, um aumento de veículos em distritos distantes como Lumiar e Campo do Coelho. O presidente do sindicato, o seu Dejair Barroso, convida todos os seus companheiros taxistas para comparecerem a essa reunião na Câmara, que é algo muito importante e envolve a todos esses profissionais. Que a Nova TV sempre esteve ao lado da categoria, assim como todas as categorias, e assim como todos os friburguenses, em todos os momentos de alegria e também em momentos de dificuldade. Raul Matsuyama, antes de ouvir o nosso presidente, eu queria que você explicitasse o que você ouviu dos taxistas, a polêmica, os pós e os contras. Firmativo Marconi, eu ouvi da categoria, de alguns membros da categoria, que sim, alguns são a favores e outros têm alguns temores em relação a essas novas autonomias, mas tudo vai ser acertado nessa reunião na Câmara Municipal, juntamente com os colegas taxistas, com o sindicato e com os nossos líderes, os vereadores. Vamos então, Raul, coloque na escuta aí o presidente do sindicato. Firmativo Marconi. Meu nome é Dejair Barroso, hoje eu estou representando os taxistas de Nova Friburgo, perante o sindicato, e estou convidando hoje os meus colegas, com a ação pública que vai ter no dia 26 de maio, agora, às 9 horas da manhã, para a gente decidir, em assembleia lá junto aos vereadores, a decisão de liberar algumas concessões de táxi, os distritos de Nova Friburgo que estão carentes disso. E espero que todos compareçam. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Acompanhe o nosso portal Nova TV. São milhares e milhares de pessoas que diariamente acessam o portal Nova TV. Lá está a Nova TV ao vivo, bem como todas as matérias veiculadas no Canal 14. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. Lá está a Nova TV.